Mexendo os cabelos rio, não me alinhou nem vinho Com seu arreio de nuvens e os estrelos de vento Bem longe na escuridão, em estrela sumiu Tem lugar na pudeira, no dia da chaleira Tá com o arco pra mim, se não me alinhou Tem estrela na pudeira, no dia da pudeira O diabo é sorinão, eu sei meu coração Se as cigarras de abelhas que cotijam nos campos Falassem do meu amor, poderia saber Se os gritos da noite, nas baratas serenas Falassem da minha dor, poderia saber Tem lugar na pudeira, no dia da chaleira A água da pudeira, no dia da pudeira, no dia da pudeira E esse prazo iria, no dia da solida A água da pudeira, no dia da pudeira A água da pudeira, no dia da pudeira A água da pudeira, no dia da pudeira E esse prazo iria, no dia da pudeira E esse é o acúria, acúria soledão, e se juntou a sua... Obrigado.